Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia, nosso tema hoje é Ecologia, Cadeias e Teias Elementares. Tema top que desde o Enem de 1998 vem caindo questões em relação à cadeia e teia alimentar. Beleza? Vem comigo e vamos trabalhar um pouquinho aqui para ver como estão caindo as questões em relação ao Enem e demais vestibulares. Joga? Chega junto, vamos lá! Bom pessoal, nosso assunto de hoje aqui é sobre cadeia e teias alimentares. Um assunto tranquilo aí da ecologia, é muito sossegado, muito fácil. Primeiro, temos que entender o que é cadeia alimentar. Pessoal, nós podemos definir como cadeia alimentar como sendo a representação, olha lá, do fluxo de energia no ecossistema. Certo? É uma sequência, olha lá, de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade ou ecossistema, iniciando-se pelos produtores, né? Indivíduos que são capazes de fabricar seu próprio alimento, os autódromos, passando para os consumidores, que são os heterólogos, herbívoros, carnívoros, predadores em geral, e os decompositores, fungos e bactérias, por esta ordem. Então, como você acabou de ver, quando você fala em cadeia alimentar, ela representa o fluxo de energia e nós temos aí os três níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores. Então, a energia vai sair dos produtores, passando pelos consumidores e chegando nos decompositores. Então, vamos ver na prática como que funcionaria aí uma questão universitária e até mesmo parte conceitual em relação a isso. Vem comigo. Quando a gente fala, então, em cadeia alimentar, nós temos que tomar cuidado com os níveis tróficos, tá? Então, como eu te disse anteriormente, são três. Os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são seres autódromos, aqueles que fabricam o seu próprio alimento. Eles podem ser de duas formas, ou quimiosintetizantes ou fotossintetizantes, legal? Aí um grande exemplo que nós podemos colocar aqui, gente, não tenha dúvida nenhuma, olha lá, são os vegetais. Além dos vegetais, nós podemos colocar as algas, legal? Bactérias que fabricam o seu próprio alimento, existem bactérias fotossintetizantes. As famosas, sendo bactérias também, entrariam como produtores. Os consumidores são seres heterótipos, tá lembrados? Aqueles que se alimentam de plantas, né? Os famosos herbívoros, aqueles que se alimentam de carne, lembra? Os famosos carnívoros. E temos também aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de planta, que são conhecidos como onívoros. E por aí vai. Parasitas, são todos seres heterótipos. São os consumidores. E os decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria. Transforma a matéria orgânica em substâncias inorgânticas. Aqui, gente, nós só temos dois grandes exemplos, que são os fungos e olha lá, as famosas bactérias. Legal? Ninguém mais. Ah, não falaram que piolho é decompositor. Errado. Minhoca é decompositor. Errado. Minhoca, piolho são todos o quê? Consumidores. Decompositores, só temos dois exemplos. Fungos e bactérias. Então, vamos para a prática. A gente sabe muito bem que a principal fonte de energia do planeta, olha lá, quem é? É o Sol. Essa energia luminosa, tá? Ele é transferida para as plantas para fazer o fenômeno da fotossíntese. Então, nós sabemos muito bem que as plantas, né? São classificadas como o quê, gente? Como produtores. É isso? Os herbívoros se alimentam das plantas. Então, os herbívoros são chamados de consumidores de primeira ordem ou consumidores primários. Os carnívoros, por se alimentar dos herbívoros, são chamados de consumidores secundários ou consumidores de segunda ordem. Aí, se você analisar a matéria orgânica da planta, dos herbívoros, olha lá, dos carnívoros, tá? Sofre a ação direta de quem? Dos decompositores. Tudo bem? Tanto planta, quanto herbívoro, quanto carnívoro. Sofre a ação direta dos decompositores. Bom, então vamos para um tema prático aqui. Gente, toma muito cuidado. Muito cuidado nessa parte. Quando você fala em cadeia alimentar, ela é simples, ela é linear. O fluxo de energia começa lá nos produtores e termina em quem? Nos decompositores. Legal? Então, vamos analisar aqui um sistema prático de classificação. Chega comigo. Vamos lá. Aqui nós temos o capim. Se eu tiver para classificar, né? Ah, um detalhe que você não pode esquecer é o lance da setinha. Toma cuidado, gente. A seta não vai para quem come. Não fala dessa forma. Você tenta pensar que a energia é transferida de um indivíduo para o outro. Como você está vendo aqui, ó. A energia química do capim está sendo passada para o boi. A do boi para o o homem. Do homem para o piolho. O capim, vegetal, produtor. O boi se alimenta do capim. Então, o boi é um consumidor primário. O homem do boi. O homem é um consumidor secundário. E o piolho se alimenta do sangue do homem. Então, o piolho passa a ser um consumidor terciário. Bom, possíveis perguntas de vestibular. Quem tem mais energia? Quem produz. Quem produz? O capim. Quem tem menos energia? A energia, pessoal, ó, partindo ali do capim em direção ao piolho, não posso esquecer, ó, a energia, ela diminui. Então, quem tem menos energia, nesse caso, é o piolho. Quem tem mais é o capim. Outra pergunta que eu poderia te fazer. Quantos níveis tróficos nós temos aqui? Nós temos quatro. Vamos contar? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. São quatro níveis tróficos. Bom, você viu a cadeia. Agora, para a gente finalizar esse assunto, vamos falar de teia. O que é uma teia? É um conjunto de cadeias alimentares. Dá uma olhada nessa teia representada aqui no desenho. Nós temos aqui, dá até para contar quantas teias tem. Vamos lá. Nós temos aqui, né, produtor. Aí nós temos peixe pequeno, ave. Essa é uma cadeia. Segundo, produtor, caracol, peixe, ave. Já é uma outra cadeia. Só são duas. Outra, produtor, peixe pequeno, peixe grande e quem mais? E ave. Então, nós temos aqui, por exemplo, três cadeias. Essas três cadeias em conjunto formam uma teia alimentar. Tudo bem? Então, vamos analisar uma classificação legal do vestibular aqui. Vamos lá. O vegetal, gente, ele é um produtor. O inseto se alimenta do vegetal. Então, o inseto é um consumidor primário. O coelho se alimenta do vegetal. Então, o coelho também é um consumidor primário. Professor, alguém mais está se alimentando do vegetal? Não. Então, você corta o vegetal. Não vem mais dele. O sapo se alimenta do inseto. Se o inseto é primário, o sapo é consumidor secundário. Alguém mais está se alimentando do inseto? Também não. Vou cortar o inseto para não voltar mais. A serpente se alimenta do sapo. Se o sapo é consumidor secundário, a serpente vai ser consumidora de terceira ordem. Consumidor terciário. Mas a águia também se alimenta do sapo que é secundário. Então, a águia também é terciário. Ninguém se alimenta do sapo. Corta o sapo. Vamos para o coelho aqui. A serpente se alimenta do coelho que é primário. Então, a serpente será consumidora de segunda ordem. Mas o coelho também serve de alimento para a águia. Se o coelho é primário, a águia será consumidora de segunda ordem também. Ninguém mais se alimenta do coelho. Corta o coelho. Só falta a serpente para fechar. Vamos lá. A águia se alimenta da serpente. Se a serpente é secundária, a águia será terciária. Ela já está lá. Não precisa repetir. Mas a serpente também é terciária. Então, a águia também vai ser consumidora de quarta ordem. Pronto. Então, possíveis perguntas de vestibular. Vamos lá. Quem tem mais energia? Quem produz? Vegetal. Quem tem menos energia? O último indivíduo. Quem é? É a águia. Outra possível pergunta. Quantos níveis tróficos tem nessa teia ao todo? Vamos contar. Aqui tem produtor. Vai lá. Consumidor primário. Consumidor secundário. Consumidor terciário. E tem também consumidor quaternário. Não tem? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Existem cinco níveis tróficos. Outra possível pergunta de vestibular. Quem tem dois níveis? A serpente. Ela é secundária e terciária. Quem tem três níveis? A águia. Ela é secundária, terciária e quaternária. Deixa eu perguntar o que eu poderia te fazer. Quem é o predador de topo? Ah, professora, é a águia porque ela vive no alto da montanha. Claro que não. É a águia pelo fato dela ser o último indivíduo, nesse caso, da teia alimentar. Tranquilo? Então, pessoal, vamos fazer aqui agora uma questão do Enem. Então, vamos analisar aqui. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. O tigre quer se alimentar do homem. O homem real quer se alimentar do tigre. E os avanços, olha que interessante, está esperando aqui só o final da situação, tanto do tigre quanto do homem. Então, vamos analisar a questão. Suponha que, sendo anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Ah, então o homem se alimentou de frutas. Vamos analisar? Se o homem se alimentou de frutas, então o homem passa a ser um consumidor primário, porque frutas são produtores. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre servir-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutre ocuparão, respectivamente, os divestrópicos dele. Tá, gente, vamos lá. Ele falou se o tigre for bem-sucedido. O tigre vai ser bem-sucedido se ele comer quem? O homem. Se o homem é consumidor primário, aí o tigre será consumidor o quê? Secundário. Aí, bom, o tigre já está resolvido. Ele é consumidor secundário. Aí, ele disse que, e se o abutre se alimentar do tigre? Ué, se o tigre é secundário, o abutre será consumidor o quê? Terciário. Então, ele quer saber do tigre e do abutre. Secundário e terciário. Então, tá ali, ó, tigre e abutre serão consumidores. Vamos lá. Secundário e terciário, respectivamente. Letra C. Tranquilo demais. Beleza? E aí, gente, última questão, uma questãozinha que eu no Enem também, para a gente encerrar esse assunto. Olha lá. Um agricultor que possui uma plantação de milho e uma criação de galinhas passou a ter sérios problemas com os cachorros do mato que atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos vizinhos, exterminou os cachorros do mato da região. Passado pouco tempo, houve um grande aumento do número de pássaros e roedores que passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de extermínio e, logo depois da destruição dos pássaros roedores, uma grande praga de gafanhotos destruiu totalmente a plantação de milho. E as galinhas ficaram sem alimento. Olha aí, gente. Desequilíbrio ambiental. Analisando o caso anterior, podemos perceber que houve desequilíbrio na teia alimentar representada. Gente, aqui é tranquilo demais. Se você observar aqui, daí até tem uns absurdos. Vamos analisar aqui na letra E do absurdo que tem. Olha, vamos fazer de trás para frente. O cachorro do mato foi, serviu de alimento para quem? Para o roedor. Olha que loucura. O roedor foi lá, comeu o cachorro do mato, o passarinho comeu o roedor, o gafanhoto comeu o passa, o milho, olha lá, gente, se alimentou do gafanhoto. Deve ser um milho mutante, né? Que absurdo. Totalmente errado. Olha, D. O milho está se alimentando de roedor, passa, gafanhoto, galinha. Deve ser um milho extremamente potente. Isso não existe. Olha, D.C. Milho, de novo, se alimentando de galinha. Olha que loucura. Vamos ver, D. O cachorro do mato se alimentou do pássaro, da galinha e do roedor. O pássaro se alimentou do gafanhoto. Legal. O passarinho, o gafanhoto, a galinha e os roedores se alimentaram do milho. Resposta certa, letra B. E aí, gente, a letra A tem um absurdo aqui também, ó. O cachorro do mato foi comido pelo roedor. E o roedor, né? E a galinha se alimentou do roedor. Na verdade, é o inverso aqui. Não é isso, pessoal? Completamente errado. Resposta certa, letra B. Beleza, gente? Então, esse foi um assunto, olha lá, de ecologia, um assunto muito tranquilo, muito sossegado. Legal? E a gente se vê mais nas próximas aulinhas em relação a outros conteúdos de ecologia e temas voltados para o Enem. Legal? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.